Vai ser difícil pra mim Será bem ruim pra você Chegou o momento do fim Nós precisamos entender Não vai dar certo, eu sei Esta é a solução pra nós dois É melhor chorar um pouco agora Para não sofrermos depois Foi muito bom enquanto durou Eu te amei, você me amou Nada mais resta, é melhor esquecer Entre eu e você, tudo acabou Nós dois se abrigamos em mais Em tão pouco tempo de amor Foram poucos momentos de paz Foram muitos momentos de dor Sempre quis o melhor pra nós dois Mas você não foi capaz de entender É melhor esquecer tudo agora Antes que seja tarde Para mim e você Foi muito bom Enquanto durou Eu te amei Você me amou Nada mais resta, é melhor esquecer Entre eu e você Tudo acabou Tudo acabou Eu te amei Que não foi E você Eu te amei Eu te amei